Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 10 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo Porto Seguro Alto e pelo podcast Startup Life. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu começo falando sobre a Amazon, que trouxe para o Brasil o Fulfield by Amazon, que é o sistema próprio da empresa de logística para fazer entrega de produto. Com isso, ela vai passar a fazer o empacotamento e entrega também de produtos, especialmente para clientes Amazon Prime e para alguns vendedores do Marketplace. E nesse primeiro momento, pelo menos, isso vale só para vendedores aqui do estado de São Paulo e se enquadram lá no Simples Nacional. Agora, ainda sobre o Brasil, a Uber anunciou por aqui que está mudando um pouquinho o sistema da Uber Flash que eles oferecem lá de entrega de produto com os carros da empresa. Então, a partir de agora, para mandar encomenda com os carros da Uber, você tem que colocar o nome de que vai receber e o telefone também da pessoa que vai receber a encomenda e aí automaticamente já o ditinatário recebe um link para conseguir acompanhar a encomenda e fica mais fácil para o motorista, quem tem contato lá com a pessoa se ele precisar. E ainda sobre a Uber, ela confirmou um segundo rumor de venda, comentei ontem por aqui, sobre a parte da venda de carros autônomos e agora foi táxi aéreo também, a divisão que ela vendeu. Então, a Uber Elevate agora pertence a uma empresa chamada Joby Aviation, mas não foram divulgados os valores da aquisição. E enquanto isso, na Netflix, pintaram novidades bem bacanas lá no recurso que ela tem de controles parentais. Ela anunciou uma ferramenta chamada Kids Activity Report, uma coisa basicamente relatório de atividades das crianças e ela oferece não só detalhes sobre o que a criançada vem assistindo, mas o contexto aí também dos conteúdos. Ela categoriza os temas, por exemplo, pra ficar mais fácil de saber se a criançada tá vendo mais coisa de meio ambiente, educativa também, ou coisa, por exemplo, de ciência. E além disso, a ferramenta da contexto também dos personagens de cada coisa que a criançada tá assistindo, pra ficar mais fácil do adulto conversar sobre as séries com as crianças. Agora, ainda sobre streaming de vídeo, o YouTube falou que nesse ano o pessoal assistiu a mais de 100 bilhões de horas de conteúdo, são ligados ao mundo dos games. O YouTube falou que 10 bilhões dessas horas foram especificamente de lives, né, transmissões lá dos gameplays. E comentou também que eles contam hoje com mais de 40 milhões de canais ativos específicos aí também sobre o mundo dos jogos. O YouTube comentou que mais de 80 mil canais do YouTube Gaming contam hoje com pelo menos 100 mil inscritos e mil desses canais já ultrapassaram a marca de 5 milhões de inscritos. E ainda sobre o YouTube, ele falou que a partir de hoje vai começar a tirar do site vídeos que falam que o Biden foi eleito nos Estados Unidos como fruto aí de uma fraude em grande escala. O YouTube justificou essa decisão falando que confia no resultado, né, confia na integridade também da eleição nos Estados Unidos e vai parar de dar espaço pra teorias da conspiração. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento do dia sobre a linha Galaxy S21 da Samsung, mas antes disso vou agradecer aqui ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio do episódio de hoje também do Loop Matinal. Hoje o Porto Seguro Alto tá patrocinando aqui o Loop Matinal pra falar com você que tá escutando o episódio no carro, mas não fez seguro ainda, porque tá preocupado com o preço da coisa toda. Uma novidade bacana do Porto Seguro Alto é o seguro alto integrado ao financiamento, que é resultado de uma parceria com a Porto Seguro Financeira. Com ele dá pra contratar o seguro e inclui o valor nas parcelas do financiamento em até 48 vezes e dá também pro vencimento da primeira parcela ficar pra até 45 dias depois da contratação. A Porto Seguro também te assessora na compra do carro financiado e tá na contratação do próprio seguro e isso facilita a vida também até o papo com o corretor pra agilizar a contratação. Aí depois de contratar você já começa a aproveitar todos os benefícios que eles oferecem como serviços pro carro ir pra casa. Pra fazer isso inclusive você pode contar com os canais digitais de atendimento da Porto que vão desde o WhatsApp ao aplicativo Porto Seguro Alto, passando também pelo portal do cliente que você poder chamar Porto Seguro como você preferir. Então pra saber mais sobre o Porto Seguro Alto bate um papo com o seu corretor ou então acessa lá portoseguro.com.br barra alto que você vai achar o seguro certo pra você. Mais uma vez pra não esquecer portoseguro.com.br barra alto. Muito obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem escuta aqui o Loop Matinal todo dia sabe que quase todo dia eu venho comentando sobre vazamentos do Galaxy S21 que fala que é o nome dos sucessores do Galaxy S20 e aí o vazamento de hoje é do que falam que são os vídeos promocionais do 3 aparelhos. O jornalista Max Weinbach publicou três tweets, né, cada um com um vídeo. Eles estão bem em linha com os vazamentos que tem pintado recentemente. Nos três casos, os vídeos focam bastante no conjunto traseiro de câmeras, que estão bastante em linha aí também com o que tem vazado, até a parte do aspecto visual, né, que tá bem mais bonito, que só daquele quadrado preto que tinha antes. Fica um pouco mais integrado lá o design do aparelho. E caso você queira ver esses vídeos que vazaram, tem link aqui na descrição. Já um outro rumor sobre esses aparelhos é sobre o lançamento, né, que falavam que o anúncio e o lançamento também iam ficar pro mês que vem. E parece que é isso mesmo, de acordo com o jornalista. O Max Weinbach falou que, de acordo com as fontes dele, pelo menos, o evento da Samsung Impact no ano que vem vai rolar no dia 14 de janeiro. E aí, 29 de janeiro, pelo menos lá fora, o lançamento aí da linha Galaxy S21. Agora, ainda sobre a Samsung, só que falando de Brasil, ela lançou por aqui o Samsung TV+. Esse é um serviço de IPTV que a Samsung tem lançado aí pelo mundo de forma bastante gradual. E agora ele tá disponível aqui no Brasil, dando acesso a 20 canais que tem, por exemplo, filmes. Tem conteúdos também como esportes, notícias e conteúdo infantil. O Samsung TV+, tá aparecendo já pra TVs aqui no Brasil, que são 4K, lançadas desde 2018. E caso você queira saber mais sobre os canais disponíveis, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o serviço TrueCaller, que divulgou o relatório deles na retrospectiva, aí na verdade, de 2020, pra ligações indesejadas. O TrueCaller, pra quem não conhece, é um bloqueador de chamadas. E ele falou que, na comparação com o ano passado, o volume de chamadas indesejadas aumentou bastante, aí, coisa de 20% ao redor do mundo. Eles disseram que, de janeiro a outubro, o pessoal recebeu pelo mundo 31,3 bilhões de chamadas indesejadas. E, mais uma vez, foi o Brasil que puxou a fila, com uma média mensal de 50 ligações, aí, de spam pra quem usa o aplicativo. E isso, inclusive, foi quase o dobro em relação aos Estados Unidos, né, que ficaram em segundo lugar, aí, desse ranking maldito. E caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre retrospectivas, o Instituto AppN comentou que, neste ano, o TikTok ultrapassou o Facebook pela primeira vez e se tornou, aí, o app mais baixado do mundo, pelo menos até novembro. Então, ele desbancou o Facebook, né, que liderou esse ranking aí por vários anos seguidos. E aí, depois do Facebook, vieram o WhatsApp em terceiro, o Zoom em quarto e o Instagram na quinta posição. Por outro lado, o Facebook seguiu como o app mais usado do mundo na categoria de usuários ativos mensais. E, enquanto isso, no ranking de aplicativos mais rentáveis, foi de novo o Tinder aí que conseguiu puxar a fila. Já o segundo app mais rentável do mundo foi justamente o TikTok, que escalou 15 posições aí, em comparação com o ranking de rentabilidade do ano passado. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento das primeiras fotos do Moto G Stylus 2021, mas antes disso, eu vou agradecer aqui ao podcast Startup Life pelo patrocínio do episódio de hoje do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação, e ele traz ainda as principais novidades do ecossistema de startups, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo também. Ele foi lançado em agosto e já contou com entrevistas com líderes de empresas como Magazine Luiza, Nubank e Banco Inter, e com nomes também como Paulo Silveira da Alura, que patrocina aqui o Loop Matinal, com o Guga Mafra, com o Tito Gusmão da Warren e o Gustavo Goldschmidt da Superplayer, podcast A Virada, que também já patrocinou aqui o podcast. O Startup Life publica episódios toda sexta-feira, e eles já me contaram aqui que o episódio que sai amanhã é um papo bem bacana sobre métodos ágeis, aplicação também desses métodos em startups, com o Kim Silvestre, que é da Ace, e o Guto Ferreira, da Solomon's Brain. Então passa aqui na descrição do episódio e pega o link para o podcast Startup Life ou procura por ele na sua plataforma favorita de podcasts. Aproveita para já escutar alguns episódios entre hoje e amanhã, e já assina o podcast, né, para receber o episódio de amanhã assim que ele for publicado. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. Bom, pintou lá no site Fone Arena o que eles falam que são pelo menos fotos promocionais aí da versão do ano que vem do Moto G Stylus, e é o seguinte. As fotos mostram um aparelho que tem três câmeras na parte de trás e uma na frente lá, num furo que fica em cima à esquerda no display. Na foto da parte de baixo dá para ver que ele tem a entrada de fone de ouvido e espaço para o Stylus, né, aquela caneta digital que tem no telefone. Já vazou por aí de a desses que o Moto G Stylus 2021 vai contar com quase 7 polegadas no display, bateria de 4.000 mAh e 4 GB de RAM, e agora esperar, né, pelo anúncio oficial da Motorola. E enquanto isso, no Google, ele atualizou o Google Fotos com suporte um pouco maior e a sincronia com as fotos do iOS. Então, por conta disso, a partir de agora, qualquer foto marcada como favorita no iOS vai direto ser marcada também com a estrelinha lá no Google Fotos e vice-versa, né, vai rolar bacana essa sincronia. Isso também vale para o caso de foto que era favoritada, né, que você for desfazer essa seleção de favorito. E caso você queira ver como faz aí para ligar essa sincronia, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre novidades que estão chegando no iOS, a Microsoft confirmou agora que vai lançar até a metade do ano que vem o xCloud lá para o sistema da Apple. Ela já tinha adiantado que ia levar o xCloud para o iOS para o meio do web app, né, para contornar as restrições da App Store, mas estava sem data aí, um pouco mais precisa sobre o lançamento. Ah, e agora a Microsoft comentou, né, que pretende pelo menos lançar o xCloud na primavera dos Estados Unidos, o que significa aí que deve chegar até a metade do ano. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela mudou mais uma vez a liderança do Projeto Titã. Esse projeto, para quem não conhece e tem alguma relação com o carro, o pessoal não sabe se é um carro da Apple, sistema só inteligente, né, por exemplo, de direção autoguiada. E o que rolou de acordo com a Bloomberg, que ele foi parar agora na mão do John John André, que entrou faz um tempo aí, vindo do Google. Ele é o vice-presidente sênior de Machine Learning e Inteligência Artificial também da Apple. E agora, além de comandar os avanços da Siri, que por sinal, né, está devendo aí já faz um tempo, vai comandar também essa parte aí do Projeto do Carro. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Porto Seguro Alto e ao Podcast Startup Life pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!